O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversou hoje com jornalistas, logo após reunião com representantes da bancada evangélica da Câmara dos Deputados, para esclarecer os motivos que levaram à suspensão da isenção fiscal sobre ganhos financeiros a pastores e líderes religiosos. A medida havia sido tomada pelo governo anterior, no final de 2022. Segundo Haddad, a regra que trata do assunto é ambígua e traz insegurança para o Estado brasileiro e para os beneficiados. O ministro disse que a decisão de suspender a norma foi tomada pela Receita Federal e segue recomendação do Tribunal de Contas da União. Haddad afirmou aos jornalistas que criou um grupo de trabalho para discutir a regulamentação do benefício. Como houve um ato que não foi convalidado e há, por parte do Tribunal de Contas, uma questão em aberto, que ainda não foi julgada e já tem bastante tempo, que tramita o processo, nós não podemos continuar convivendo com essa questão. Então, para isso é que a Advocacia Federal da União vai ser acionada. Eu falei ontem com o ministro Jorge Messias para pôr, enfim, a essa discussão do que quer dizer. E para evitar também interpretações de que é ato de governo. Existe uma coisa que chama Estado brasileiro. A Receita Federal é um órgão de Estado, como o Banco Central é um órgão de Estado. Não está aqui para atender governo, atender particular. Está aqui para atender a lei. Então, como há, por parte dos auditores fiscais, a ideia de que aquela lei tem que ser interpretada de forma mais restritiva possível, e o Tribunal já se manifestou em vários ofícios, embora ainda não tenha julgado a respeito disso, para botar fim à polêmica, a AGU vai ser acionada e põe fim a essa discussão.